Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Heavy Talk. E hoje o que eu trago para vocês é uma das participações que aconteceu na terceira edição do Quarentena Rock Online Fest. Para você que ainda não sabe o Quarentena Rock Online Fest é um festival online que acontece aqui no Heavy Talk uma vez por mês enquanto essa pandemia continuar existindo e impedir a gente de sair de casa para ir para o rolê. Essa terceira edição aconteceu no dia 20 de junho, contou com 16 artistas, entre eles a banda Vikram, que é uma banda sensacional, vocês vão ver agora a performance deles com a música The Mortal Dance of Kali. Se liga aí. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Essa foi a Vikram, uma banda sensacional. Segue os caras aí no Instagram, no Youtube, né, o clipe dessa música, inclusive, ele é maravilhoso. Escuta o som dos caras também no Spotify se você achou legal. E caso você queira assistir esse festival completo com todas as 16 bandas que participaram, a versão completa do Quarentena Rock Online Fest, edição número 13, está disponível para quem é membro aqui do canal de qualquer categoria. Essa terceira edição contou com Remove Silence, Imago Moritz, Caravelos, The Vintage Caravan da Islândia, teve Wolf Trucker, Maples, Draco Cartel da Cevada, Navigator, Maestrick, teve uma abertura com homenagem para Andematos também, enfim. São vários artistas sensacionais, arrisco dizer que essa terceira edição talvez foi a melhor de todas e as anteriores também foram sensacionais e todas as três estão disponíveis para quem é membro do canal. Então você quer se tornar membro é só ir no botãozinho Seja Membro aí embaixo ou então no link que está na descrição do vídeo. Além do acesso aos festivais na íntegra você vai ter vários vídeos exclusivos, versões estendidas de entrevistas, tem acesso antecipado a alguns vídeos, tem shows completos, tem DVDs completos né, das bandas Soul Spell, Heaven's Guardian, 012, mais alguns que vão entrar aí nos próximos meses, além de selo de fidelidade, comentário com destaque e também o seu nome passando ao lado né, tem vários nomes passando, então é muito obrigado a você que já é membro, que já é apoiador, que é graças a você que eu consigo continuar o trabalho aqui do Habitalk e trazer tanta banda legal para vocês conhecerem como foi o caso da Vikram. Diga aí embaixo nos comentários o que você achou do som deles. E antes disso aí, é claro, não esqueça de assistir outros vídeos nossos, também de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ativar notificações, deixa seu like aí embaixo e nós nos vemos em breve. Até mais!